Olá pessoal, meu nome é Nilson Patroni, secretário da oficina PowerClass São Bernardo. Hoje eu vou mostrar o procedimento do passe do disco local dessa BMW 328 2013. Vamos lá? Vamos lá pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o procedimento de troca de pastilha de uma BMW 328 2013. Logo que a gente entra no carro, ele já pede, já está falando que tem um defeito no carro aqui, que tem que trocar a pastilha de freio. Ele já chegou, ele tem um sensor lá que mede o desgaste da pastilha de freio, tanto da dianteira quanto da traseira. É um sensor na dianteira e um sensor na traseira. Um contraposto, um na frente do lado esquerdo e um atrás do lado direito. E aí aqui a gente dá um ok no iDrive do carro e a gente vai entrar aqui no sistema de serviço do carro, pra gente ver o que mais tem que fazer. E ele está pedindo troca de pastilha do travão traseiro, que é freio traseiro. E aqui dá pra ver também óleo líquido dos travões, que é o fluido de freio, tá vendo? Dá pra ver certinho a data da troca, quando vai acender a luz e pedir troca. E da dianteira também, que está ok. Esse carro vai ter que fazer a traseira e a dianteira está prevendo troca dentro de 24 mil quilômetros. E é isso aí. Vamos fazer o procedimento e mostrar pro pessoal aí com a retífica local. Então pessoal, aqui a gente está fazendo o procedimento de desmontagem do carro, desmonte, pra gente poder trocar o jogo de pastilha, o sensor e fazer a retífica de disco. O Léo vai fazer o desmonte aqui, pra depois a gente entrar com o equipamento pra poder fazer o procedimento. Então a gente vai desconectar o sensor aqui, pra fazer a troca do sensor e a pastilha, tá? Já está desconectado, você aperta essa travinha aqui e desconecta ele. Agora a gente tirou o sensor de desgaste, então vai fazer a troca do sensor. Esse sensor chegou até a encostar no disco, é o sensor novo aqui na mão já. Vamos lá pessoal, agora a gente vai fazer a medição do empenamento do disco com o relógio comparador. Não pode ultrapassar mais do que 0.05 milímetros, ok? Ó, esse disco tem bem pouquinho empenamento, tá? Ele está oscilando ali em 0,01. Tá? E a gente vai fazer a retífica no disco, por conta de tirar essas marcas aqui, ó. Então, os cantos da pastilha e também da pista, limpar a pista por completo pra ter um assentamento perfeito da pastilha. Pessoal, vale ressaltar que todo disco que a gente vai fazer o sistema de refaciamento, retífica, usinagem, que seja, a gente tem que medir e existe uma medida mínima gravada no disco. Tem alguns discos que é difícil de enxergar a medida mínima. Hoje a Premax lançou no mercado um aplicativo que você consegue baixar no celular e conferir todas as medidas dos discos. Bom, esse disco aqui, o mínimo dele está gravado aqui, depois o pessoal vai mostrar pra vocês aí. Tá? É 18,4 milímetros e com o paquímetro a gente vai medir a pista dele, tá? Você tem que desconsiderar as bordas, esse disco aqui tem 20 milímetros, então ele está ainda de acordo pra fazer uma retífica nele. Vamos ressaltar novamente a medida mínima do disco, isso é um item muito importante, item de segurança, tá? Quando dá a medida mínima aqui, especificada na pista, exige a troca do disco, ok? Então vamos se assegurar da medida mínima aqui, sempre. Aqui a gente vai fazer o procedimento de montagem do equipamento, começando pelo adaptador do cubo. Tem que instalar o adaptador aqui na face do disco, pra ele poder ter uma ligação com a máquina. Então a gente vai colocar ele aqui, seguindo o procedimento do fabricante da máquina, ok? Nesse procedimento, o fabricante pede pra gente torquear colocando 30 newtons, que no caso é 3 quilos de torque. Ó, a gente vai torquear em X pra poder fazer um assentamento legal do adaptador. Agora a gente vai posicionar, vai baixar um pouco o carro, pra poder posicionar o equipamento aqui, pra poder fazer a retífica do disco, o reset, tudo certinho, eu vou mostrar pra vocês. Vale ressaltar também uma coisa que é muito importante, o uso de EPI, tá? Aqui é o óculos de segurança, porque aqui a gente vai estar cortando o ferro, tá? E é perigoso, cavaco no olho, claro. Bom, eu vou mostrar agora o procedimento de montagem do equipamento, né? O montagem é um pouco mais complexo, porque tem que regular, tá? Pra poder fazer o remap da máquina certinho, pra ela poder fazer o remap do chão, do piso, junto com o carro. E vamos acompanhar aí, pessoal, pra vocês verem o procedimento. Então a gente vai colocar ela aqui, tá? No centro. Você tem o encaixe aqui no cubo, onde você encosta a máquina. Você vai parafusar aqui. E aqui a gente vai fazer uma regulagem com a vidya. A gente vai entrar com ela até o final, pra poder dar uma olhadinha lá. Esse parafuso serve como guia pra ficar no centro do disco, pras vidyas pegarem por igual na parte da frente e na parte de trás do disco, tá? É importante manter aqui. A partir desse momento, a gente, se quiser regular, né? Na parte da regulagem, é aqui que mexe na mesa, tá vendo? E a gente vai fazer uma regulagem do centro da mesa, pra pegar por igual as vidyas. E aqui, ó. Regula bem no centro. Aperta a mesa. E aí podemos começar o procedimento. Vamos jogar lá pra cima a mesa, pra tirar as vidyas da pista do disco, que a gente vai entrar com o procedimento agora. Aqui a gente fecha o freio dela, pra ela não mover, tá? Porque aqui a gente consegue colocar ela na posição que a gente quiser. Com a posição mais cômoda pra fazer o procedimento. Fecha o freio pra ela não rodar mais, porque a gente vai ligar a máquina e vai virar, então é perigoso virar junto. A gente vai ligar a máquina, tá? Já tá tudo devidamente apertado aqui. A gente vai fazer um reset entre piso, pra fazer uma compensação do sistema entre cubo, piso e disco. A gente aperta aqui o reset. Ele tá fazendo o procedimento de leitura e acertando a máquina. Quando acender essas duas luzinhas aqui, tá permitindo que a gente já comece o procedimento. Agora a gente vai chegar com as vidas um pouco pra dentro. E vai tirar primeiramente a bordinha. Encosta a vidra aqui. Ó, já começou a encostar. Aqui também. A hora que ela encosta, a gente já para. Porque é pra primeiramente tirar essa bordinha que fica no disco, pra depois fazer o procedimento. E a gente vem fazendo o corte da borda primeiro. Eu tenho um espelhinho aqui pra isso. E aí a gente vai até lá embaixo. Aonde estiver mais fundo, a gente tem que descer. Tá vendo lá? Olha o que esse disco tem de empenamento. O empenamento dele tá pra dentro. Isso aqui é pra tirar a vibração, tá, pessoal? Pra ficar com uma retífica 100%. Esse movimento de pulso que ela faz, que ela faz esse movimento aqui, ó. É um dos movimentos mais importantes pro assentamento da pastilha de freio. Lembrando que o torno de bancada, ele não é um procedimento errado. Eu vou colocar isso que eu também não preciso denegrir o que estão fazendo hoje no mercado. Mas esse é um procedimento melhor. Por quê? O torno de bancada, ele tem um movimento que a vida fica parada e ela vai subindo. E o disco vai virando. Conforme vai subindo, ele faz um movimento de rosca. Então, é como se estivesse fazendo uma rosca no disco. E quando você freia, a pastilha levanta a parte de trás. Isso prejudica no assentamento, tá? Então, ela não vai assentar legal. Esse procedimento aqui, ele tem um trabalho de pulso. E esse pulso faz com que a pastilha, quando tá assentando, ela trabalhe. Ela fique mais no centro, ela tá trabalhando. Então, esse é um procedimento mais correto. E é homologado por 28 montadoras. Inclusive, a Toyota tá trabalhando com esse procedimento. Então, esse é o acabamento. O acabamento bem fininho, tá? Porque essa vida aqui, ela tem um material bem legal, tá? Ela é uma vida de bóreo cúbico nitretado, tá? E é um material forjado também. Então, ele tem um acabamento muito fino. E aquilo que a gente falou. Hoje, é o melhor procedimento de retífica de disco. E, além de tudo, ele faz a retífica de disco no lugar. Qualquer empenamento que tiver no cubo de roda, se tiver qualquer empenamentozinho pequeno, ela vai compensar no disco, tá? Então, é o procedimento mais indicado hoje pra poder fazer uma retífica de disco. Vamos lá, pessoal. Agora, eu vou fazer o procedimento de reset do serviço. Tá? Com equipamento de diagnóstico. Tá? E vamos seguir aí, porque é um procedimento necessário também. Tá? A gente vai com a linha BMW. O ano do carro é 2013. Vamos lá. Vou mostrar lá no painel. Ele tá pedindo ainda a troca. Já tá com o sensor no lugar, o sensor novo. Tá? E ainda ele está pedindo a troca das pastilhas. Ou seja, tem pastilha nova, sensor novo no lugar. Deixa eu fazer a identificação automática do veículo aqui. Vamos lá fazer esse reset. O equipamento, ele mesmo, já busca o carro. Tá? A identificação automática aqui. E a gente vai fazer o procedimento de reset do serviço. Tá? Vamos lá em reset. Vou chegar lá. Tem bastante coisa aqui. Redefinição de intervalo de serviço. Aqui a gente vai fazer o procedimento. Redefinir. Reiniciar o freio traseiro. Ok? Tá redefinindo. Olha lá no painel. E aqui ele já fez a redefinição. Tá? Inclusive, ó. Tá vendo aqui? Ele tava aqui em cima. Ele já desceu. Tá ok na frente. E ele já tá pedindo o serviço dentro de 34 mil quilômetros. Ok? Ou quando chegar no sensor de desgaste, dependendo do uso do carro. Bom, pessoal. Pessoal, terminamos o procedimento na BMW, tá? Essa é uma BMW 2013, 328. A gente já fez a sangria do freio traseiro. Já trocou a pastilha. Já fez o reset do painel. E o refaceamento dos discos, tá? Eu quero aqui ressaltar novamente a importância de seguir a regra do fabricante. A medida mínima do disco. Isso é muito importante pra segurança do nosso cliente e do nosso consumidor. Tá? Então, estando dentro da especificação, ok. Tá fora? Troca de disco. Bom, pessoal. Falando do equipamento agora. A Power Class adquiriu esse equipamento. Pra poder... É... Dê mais ênfase em fazer um trabalho quanto mais dentro da oficina. Pra poder entregar pro cliente um trabalho feito 100% da Power Class. E é um trabalho de excelência. É o melhor equipamento do mercado. Tá? Que ele faz um procedimento 100% correto. Tá? E... E é isso aí. Estamos trazendo inovações pra todo mundo aí. Deixando uma dica aí. Obrigado por acompanhar. Gostaria que vocês acompanhassem o Facebook da Power Class. Que é a Oficina Power Class. O Instagram. Que é arroba Oficina Power Class. E tem um canal no YouTube também. Muito obrigado aí. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho